E ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouquidade, eu te provoco de verdade E ela dá bem, fode bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da Audi, quer fazer chover de cem E ela dança pelada, enquanto eu carbo o escanto Ela me pede diamante, não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada, ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora, só eu te faço o gosto Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Estou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, fiel é surtada, braba e maluca Se ela ficar sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Maluca, se ela ficar sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Essa noite foi inesquecível, fumaça pro ar Peguei direitinho pra você sempre lembrar de mim Sempre lembra de mim Tá perdida por aí, querendo aventura Em plena madruga, buscando prazer De segunda a segunda, tá na bagunça Mas hoje ela procura, só pra foder Tudo que ela deseja, ela conquista Vai pra cima do problema, sempre age com frieza Lábia de bandida, chega roubando a cena Mas é um black, enjoado E as bebê fura a lupa De foguete na quebrada Aterroriza na madruga Tem o Nivus, tem o Evoque Tem o Fuso pra acelerar E o FK chegou de áudio E elas não param de olhar É que a favela venceu Que a favela venceu Favela venceu É a grica sua, negui Respeito